o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mas não chegando para trazer mais vídeo localizações diárias do evento dos traficantes gambã e baú do naufrágio para data de hoje dia 4 de agosto mano tá lembrando que essas localizações são são localizações diárias então só serve para hoje dia 4 de agosto beleza então já deixa aquele lá que são para fortalecer tamo junto assistir o vídeo todo galerinha para estar dando essa força aqui para o canal canal aí tá sempre trazendo todos os dias eu trago as localizações beleza e sem mais delongas galera já vamos conversando aqui pela primeira localização do evento dos traficantes dessa semana tá ele tá aqui próximo a essa lojinha aqui ó tá vendo essa loja aqui vou tá abrindo aqui o mapa mostrando para vocês qual a loja que eu estou eu estou nessa loja aqui que a loja número 20 tá e ele vai estar logo aqui atrás tá só você pegar aqui antes para criar moto aqui ele tá aqui embaixo você chegou aqui na loja 20 você vai ver por aqui e vai descer aqui do lado dessa casa aqui ó tá ó dessa aqui pode ser por esse lado pelo outro pode vir direto pela praia tanto faz ele vai estar tá localizado aqui esse aqui é o primeiro traficante para data de hoje onde você vai tá vendendo aí seus produtos para ele tá seus produtos aí dos seus dos seus esquemas beleza ele tá pegando aqui o ácido meta maconha cocaína tudo isso você consegue vender para ele e com certeza compensa mais vender para ele do que vender nos esquemas mesmo tá beleza ele vai estar aqui nessa região aqui chegou aqui nessa casa aqui você já vai tá já espalhou no mapa para mim você vem para cá tá ele tá aqui embaixo desse diamante Zinho aqui já pode ser várias vezes aqui ó só você vir aqui ó e aqui você vai tá encontrando o segundo traficante para data de hoje beleza que é esse carinha que tá aqui no mapa essa localização precisa está bem aqui tá próximo a esse evento aqui que a corrida premium tá corrida premium número 20 20 eu acho que é é porque a corrida premium tá na corrida premium 20 barra 74 essa aqui que ela aqui onde vai estar esse segundo traficante opa olha lá ele tá ali atrás só você vir para cá o parqueiro você entra por ali ele vai tá aqui embaixo tá esse aqui ele sempre aparece aqui nessa parte de baixo aqui só porque ela ali embaixo ali ele ali ó tá então aqui galera onde você vai estar encontrando o terceiro traficante que esse carinha ali deixa eu abrir aqui o mapa mostrar ó na usina elétrica de Palm Taylor pontos de referência você pode pegar com essa corrida aqui do mata-mata número 11 e também esse evento aqui que a corrida acrobática número 13 tá e ele tá respondendo e aí seu carinha aí beleza a ganvan de hoje galera lembrando que a ganvan também assim como os traficantes todo dia ela muda se você chegar no local e ela não estiver tá é só você sair da sessão trocar de sessão e entrar novamente que com certeza ela vai tá respondendo beleza então galera a ganvan de hoje ela tá localizada aqui perto desse fliperama aqui eu não sei se vocês tem esse fliperama se você não tiver também tem uma oficina ali atrás ó ainda aqui para o cassino você vai entrar aqui ó nessa ruazinha aqui a idade passar por aqui só que é mais complicado você passar você vai passar por aqui vai vir para cá ó e ela vai tá aqui atrás a ganvan lembrando que a ganvan galera ela troca tá todos os dias ela troca de localização se você chegou por aqui ela não estiver aqui você troca de sessão e abre novamente tá a localização no mapa certinho aqui onde que ela está aqui a localização de ganvan da data de hoje lembrando que na data de hoje galera ganvan ela tá trazendo esse armamento aqui tá machado de guerra a destruidora de lares carbine de serviço pistola calibre .50 submetralhador de combate submetralhadora e a minigã essas aqui são as armas que ela tá trazendo na data de hoje galera tá lembrando que ela muda todos os dias e as armas atualiza todas as quinta-feiras Beleza galerinha chegando aqui já no local do baú do naufrágio do naufrágio para quem não sabe é o baú que você ganha 25 mil dólares toda vez que você resgata ele é localização diária também e no baú do naufrágio você coletando cinco sete sete baús do naufrágio consecutivos você tá liberando um traje raro aí que eu traje do bom traje do pirata né o traje da fronteira você vai ter que chegar aqui ponto de referência mano para cá ó do baú é esse pontinho aqui também nesse gatinhozinho você vai descer bem aqui ó tá bom ver tá para mim tá para trás de mim eu acho que é você vem aqui ó você vai beirando aqui ó aqui tá aqui já escutei o barulhinho já do sininho prontinho aquele aqui ó você sempre vai encontrar esse barco todo quebrado e e o baú vai estar do lado beleza e aí você coleta ele vou tá coletando aqui o meu pronto olá ganhei 25 mil dólares e também desbloqueei o traje da fronteira porque eu já peguei mais de sete né final de consumo trazendo todos os dias essa localização Beleza então é isso moçada se você curtiu o vídeo deixa aquele like são para fortalecer e eu sempre tô trazendo novidades aqui e o vídeo de hoje galera vou tá mostrando aqui para vocês como você está desbloqueando aí um carro um carro bem raro tá beleza galerinha o carro que a gente vai tentar spawnar é um carro da gangue dos amarelos tá que é um carro raro aí por ele spawnar por uma cor e uma tunagem já no jeito beleza então galera que o que a gente vai fazer é tentar pegar um carro aqui de npc preencher lá tá a gangue dos amarelos fica localizado ali no final dessa rua tá vou tá mostrando para vocês eu tô em frente aqui aqui essa barbearia aqui a barbearia no meio dois e a gangue dos amarelos fica aqui nessa região aqui beleza então ele ia fazer vamos pegar um carro qualquer aqui de npc vamos pegar já esse que tá aqui ó e se você pegar aqui um carro de npc é um cara de capacidade dentro do carro mano bora embora bora que ela vai tirar de nós não 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 atira não bora lá então você vai vir por aqui ó você pegou o carro de preferência pelo período da tarde ó 14 horas agora ele vai spawnar ou nesse estacionamento aqui ou aqui dentro também ele spawn ali dentro lá já spawnou viu a partir das 14 horas você vem ó aí apareceu esse aqui tá esse aqui é um carro bacana também já vem tunado só que você tem que tomar cuidado na hora que você for pegar ele porque aí os caras dos gangueiros ali vão começar a tirar em você beleza e também spawnam um outro carro aqui tá apareceu aquele que é igual esse que eu tô que é o bucana e aparece também às vezes uma nana e aparece também é o outro carro que eu esqueci o nome dele lá um carro velho também que aparece ali direto tá vamos dar mais um giro por aqui para ver se vai aparecer outro a vantagem que esses carros galera que você consegue colocar eles na garagem né então você vai conseguir colocar na sua garagem aquele carro ali ó dá mais uma volta aqui ó parece um carro parecido com esse meu ali beleza vamos dar mais uma volta você que ele assumiu se apareceu o outro choveu não ainda tá ele lá ó tá igual esse aqui então para você spawnar aqui a mano que é isso é o cara aí e sai fora meu irmão vai sai 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 toma foi por saco o cara querendo me matar mano logo nós está com produtinho charmoso aqui vamos pegar o carro aqui ó esse aqui é o carro tá E aí aí você vai conseguir pegar esse carro e vai conseguir colocar ele na garagem beleza vamos pegar nosso carro aqui vamos tentar levar ali para uma garagem ao carinha ele que tentou me matar mano o palhaço Cadê você é a cara aí doido não vai ser que matar ele tá ali ó tá escondidinho bem ali ó tá achei que eu não tô vendo ele ali ó ó ele aqui ó já ele aparece aqui ó tá bem aqui ó vem cá vem querer me matar deixar ele aí bora que bora E aí galera esse carro aqui você consegue colocar na garagem só você ir para uma garagem qualquer tá e colocar na colocar o localizador nele quando você coloca o localizador o carro já passa a ser seu Beleza então é isso moçada esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido gostei deixa o likezão aí para fortalecer tamo junto é nós valeu fui E aí